Hoje eu vou fazer a parte 2 de curiosidade sobre Pany Pops Porque o Instito pediu pra eu fazer Então eu tô fazendo aqui a parte 2 de curiosidade sobre Pany Pops Então vamos lá Vamos mandar eu falar um pouquinho sobre como começou a derruar Então o Instito pediu Mas antes vai deixar um like, já vai inscrever no canal Porque eu falei difícil achar algumas informações aqui Começou a derruar Se você for na Windows do Niv.32 Vai estar escrito lá que o derruar começou Tanto os festeiros e o Pany Pops Romper laços Mas os dois estavam juntos Só que o Pony Pops O Pany Pops Romper laços com o Pany Dool Aí o Pany Dool ficou brabo E foi lá e fez a derruar Se todo mundo sabe o que aconteceu Os Pany Pops não existem Já expliquei na parte 1 Mas vamos dar uma vez a decisão do Pany Pops Já que o Instito pediu Os Pany Pops eram entidades que existem no Niv.32 Ele geralmente era conhecido por suas propriedades dos festeiros Eu sou a natureza amante da paz Devido aos eventos do Death War Esta entidade está pós-extinta Para mais informações sobre a Full War Vai para a página Niv.32 Comportamentos Os Pany Pops eram entidades muito humanidades Essas graves estavam despastas A salvar-se por oradores humanos Ediá-los em sua base Os Pany Pops Os Pany Pops Os Pany Pops Os Pany Pops E os Pany Pops E os Pany Pops eram muito passivos No entanto Se você tentasse tratar um Pany Dool Pany Pops Eles já derraiam O Pany Pops E os Pany Pops E os Pany Pops Então se você não atratasse eles Eles iam se certificar E iam se certificar você Um Pioji Um Pany Dool Pops Com um homem vestido A um Jateta Ptertinhos Capuz e a tete de preto Seu rosto se trata de preto Com uma massa azul Com um rosto útil Seu verdadeira prensa do Pany Pops É distante de preto E se reduzo A Tia Jateta ou o Capuz Então eles não retiram a Jateta ou o Capuz De nenhuma forma Sala nº 172 A sala 162 Uma sala de aula Que já foi chamada de A sala do teto Sala de aula Se parece com outra sala de aula No nº 172 Mas não tanto Diz A guerra acabou Provavelmente Tido por um Pany Dool A lei dando Vitor a seus Pany Pops O reto da sala Está cheio de lábitos O trabalho Com um Pany Dool Usado para acessar Tem a internet Outro Há até um posto Para a sala 162 Uma sala de aula Refusão no manto Tomava-se estalado A sala de ensa Dormir Junto Dormir Depois Na mesa Em frente ao teto 162 Há um levador O levador não possui Sistema no mérito Para um ser um Se o tratado do mérito Permite Então o número De um símbolo De pênus E ponto Pany Dade Subitamada Despedida No trânsito Esse levador não Pode acessar O nível de estubertura No trânsito Se você está Um nível Não de estubertura Até acessar Na internet Se você está Refusão no viagem Do elevador Do elevador Dependendo Da distância 162 Há Essa Estubertura E sempre Foda E sempre Foda E sempre Foda Daí o nome Vem nos visitar Vamos nos divertir Então Dario Essa foi Mais uma Estuidade Parte 2 Adoro Acabou Estuidade Se gostou Deixar Se gostou Ativar O sininho E até o próximo vídeo Tchau